Caminhando a noite A noite chegou, escureceu O painelzinho pelo menos está tudo aceso Luz alta, luz baixa Chegando na usina de São Manuel Lembrando que é a primeira viagem, né? É, lembrando aqui, a Maria está lembrando aqui Que é a nossa primeira viagem com ela Fora a viagem do dia que nós foi buscar Que foi perrengue Quebrou no caminho, mas Não sei por que nós não filmamos Nós estávamos meio assustados, não filmamos Mas hoje nós estamos filmando aí Logo nós vamos parar para comer alguma coisa Estamos chegando em São Manuel Estamos chegando em São Manuel Destino para Napanema Destino para Napanema, se Deus quiser Resolvido assim, ó, de última hora Chega no grego, mas resolve Resolvido direto para esquerda Está morrindo com a cara na cabeça Está morrindo com a cara na cabeça